Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É a nova promoção aí que está saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15,00, está ali R$16,00 até R$17,00, uma Ateris que você está ali testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 para cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50,00. E se depositar R$200,00, R$300,00, o brinde aumenta aí para R$100,00, R$1.000,00, chega até R$300,00, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu estava meio 8, eu estava de 20, né? Fiquei Corona, mas já estou melhor, já estou voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Para quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica com o direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu vou explicar. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me enviar pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois para me guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGonet aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu estou fazendo esse tutorial de compreender, porque muita gente pede e não sabe como fazer. Isso é isso, cara. Depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dólar, skin de CS. Tem Bitcoin aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então, você, WebMoney, você escolhe ali que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 dinheiros. É isso, bora lá, hein. Bem rápido. E já vamos abrir aqui. Vai que a gente ganha uma Glock ou essa MagSed rara ou essa M4, já pensou, cara? Vamos abrir aqui e vamos ver o que a gente consegue ganhar de bom aqui. Mano, P2000 é linda, tá ótimo, pode vir pra Terne Rara ainda. Não sei quantos que vale, mas... Ó, 6 dólar. A gente já começou a abrir a primeira caixa e a gente já ganha 100 dólar. Os preços dessas skins devem estar bem legal, cara. Essa, cadê a Desert? Essa Desert é linda e barata. Essa SG é meio carinha e linda também. Acho que é uns 12 reais. 13 dólar. Nossa Senhora. Já começamos tendo dois Profits gigantescos, guys. Tá muito boa, velho. Scar 20 Enforcer. Desert Eagle Blue Ply. 4, 1, 0, 60, 6. Tá ótimo. Vamos abrir mais 3. Já abri 150 dólar, guys. Vamos ver quantos que a gente consegue pegar no final em cima de 150 dólar, né? Eu espero pegar pelo menos um item rosinha, cara. 8 e 14, beleza. Eu queria muito essa MAC 10 ou essa GO aqui. A AK também é legal, né? O 2000 Acid, Tomcat. Cara, a CP 2000 tá vindo toda a G6 dólar. Uns 40 reais? Não. 30 reais. Deve estar vindo pouco usada ou nova de fábrica. Nossa, a AK. É Desert. Desert. Desert é meio barata. Não é tão barata também, né? Quase paga a caixa. Caixa barata. Dois pouquinho. Outro Darkwing. 13 dólar de novo. Tá vindo nova de fábrica, se pá. Caixa quase 13, né, velho? 2,89. Um pouquinho o cara, né? Que acabou de lançar. E ter muita skin top também. Tava compensando bastante a brisa caixa, guys. E o que que veio? É sempre assim que essa OG aqui são os que mais dá prejuízo nessa caixa. A brisa aqui. Desert. Mais uma. E força. Mano, que linda essa Tecoteca. Eu vou comprar uma outra aqui também, na moral, cara. Muito linda essa Tecoteca, cara. É um tipo de Fade. Sei lá o que que ele lembra disso daí, velho. Acid. Desert. Me Pai. Darkwing. 13 dólar. 21. Tamo profitando. Caraca. Desse jeito que a gente ia fazer 150 e virar 300, cara. Meu Deus do céu. Ó, profit de novo. Ver Acid. Ver Desert é profit, se pá. 6. 1,80. God. Desert blue e play. 2, 1,80. 1,80. A MP5 vai um pouquinho melhor agora. Bato foi mais de 3 milhões de usuários já. Que legal. 1,500 pessoas online. E aí Ó 10.55 Vamos ver o que que veio pra gente Acho que a gente já... Mané, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou essa Mag... Pegamos duas Mag7 Eu ia falar, deve ser muito difícil pegar essa Glock ou a Mag7 Quase que veio duas Glock e veio duas Mag7 Agora a Glock M4, é, mano, deve ser muito difícil Essa M4 tá muito cara e a Glock também, cara Essa Glock tem uma Glock dessa aí que é 9.000, cara Então a chance de pegar ela deve ser bem difícil, cara Ah, claro, tem a chance, mas é difícil A M4 ainda é mais fácil pegar aquela Glock Se bem que eu não achei essa Glock tão, tão, tão bonita Aí eu achei massa a ideia dela, né Que foi feita de uma jogadora profissional Também não pegava no jogo ainda Pode ser que no jogo pode ser muito mais bonita essa Glock E o X, P2000 Ó, cara Tá bom, pegamos duas skins rosa Podia ser a Zakaia e a Mac10, mas não foi, né Fazer o que? MP5, Enforcer Vamos dar essa daqui E abrir a última aqui em modo rápido Pay Beleza, guys De 300 dólares fizemos Não, de 150 dólares fizemos 187 Profitamos então Então é isso, guys Um aviso pra vocês Caixa Prisma 2 chegou no CSGO.net Chegou top É isso, quem quiser abrir aí Corre lá, abre ela aí Certeza que muita gente vai abrir Pode ser que acabe as skins aí Porque, como é uma caixa nova, né É... Não nem sempre tem disponível no market lá Então corram, abram ela aí, cara Utilizem o Amigo 34 E, mano, esses 10 pontos points Vamos abrir uma Operation Dust aqui Aí que a gente pega uma Vulka Uma Hot Rod Uma Talon Deixa eu pegar um Up Blaze, vai Um Up Blaze Passou ela Eita, pegamos a pior arma da caixa E vamos fazer um contratinho aqui, velho Vai Só pra falar que a gente não fez Aqui, ó Contrato só de Skins iguais Ó, né Tá, um contrato com 8 Scar 20 aí De 4 dólares E veio... Nossa, foi muito prejuízo isso daqui Contrato só de igual Bora lá Era fazer mais de um só de igual Veio muita igual 19 dólares E veio 16, tá Mais um contrato só de P2000 agora Certo? 42 E veio Tá, um contrato só de Mag7 agora Vai 28 E veio 50 Um Mudfire Tá, um contrato só de SG agora 40 dólares E veio 42 Mais um Injector Contrato só de MP5 agora E veio 10 dólares Vai vir 40 Vai vir 40 pra gente Bora lá 10 Aninho Tá bom Elas por elas Mais um contrato só de Eagle E veio 928 É, tá Deu ruim Um contrato só de Aug Vai Só de Aug E SP5 Colocar tudo isso daqui Vai Tudo que for ruim Aqui Contrato de 40 Dólar E veio pra gente 12 E manos Pra finalizar Um contratão aí Que identifica De 151 Dólar Pode vir até 600 E finalizamos O vídeo com 71 Deu ruim Guys Ai Eu e esses Meu contrato Maluco Né Cara Na moral Eu não aprendo Cara Deu ruim Deu ruim Infelizmente Deu ruim É o seguinte Cara Eu realmente Não aprendo Mano Eu sou muito Booth Fazendo esses Contratos Deixa eu ver Aqui ó É galera Chega Quem gostou Me deixa o like Se inscreva Hoje eu tô azarado Fazendo o contrato Aqui Valeu Falou Fui Um abraço a todos Tamo junto E até a próxima